Bom dia ao público presente aí, produtoral, seu juizinho, mais uma vez seu João Baiano aqui nos fazer essa transformação, sua presença aqui. Parabéns, João Baiano, sou o presidente do PT. Eu hoje não ia nem subir nessa tribuna, mas depois desses calorosos discursos aqui, ter um compromisso 11 horas no Banco do Brasil, com o técnico do Marquinhos, o Banco da Amazônia, quer dizer, mas já que estou aqui, vou fazer alguns pedidos, seu presidente, para entrar em outras questões aqui. Vou aproveitar para fazer um pedido aqui à Secretaria de Agricultura, que faça uma reforma naquelas pontes do ramal do Netbalo. Você conhece muito bem aquela história, seu João Baiano, vi o senhor aqui e lembrei. Estive lá sábado, naquela comunidade, vendo aquelas pontes na situação que estão, e ali a comunidade já teve o esforço da comunidade, já serraram a madeira, compraram combustível com o próprio dinheiro, ajuda a dar... isso é desde 2016 aquela questão. Hoje já estamos com oito meses aí da nova gestão, que a do ZHTL se refere que é tão boa. concordo, em certas partes também, que é realmente, só que tem que ser os rastos falhos, toda gestão tem que ser os rastos falhos. Não adianta eu subir aqui, subir aqui, dando burro, como ele falou, tentando resolver isso, só para bater palma. Só oposição não é, mas quando for para bater palma, parabenizar a prefeita, a gestora, o governo do estado, o nosso presidente, que é do meu partido, que nunca subiu aqui tanto para defender, se for preciso defender, deve ver, porque sou do PMDB, o que é errado, nós temos que assumir o erro, não concordam com certas situações. Já que a gestão está tão boa, são oito meses, o secretário de Agricultura, o senhor Francisco, já sabe daquela situação. A madeira já está tirada, vereador Jorge Alessoni, não mete bala naquelas pontes ali, só para a Secretaria de Agricultura. O poder, por exemplo, ir lá, puxar aquela madeira, a comunidade, tem um trator, tenho certeza que chega lá hoje o presidente Alcarim, se a prefeitura chegar com diesel, a comunidade puxa, agora tem que ter mão de obras. A população já está desacreditada, porque precisa serrada, precisa fazer, precisa puxar, e onde é que fica? A gestão pública, o poder executivo desse município, já que é tão bom. Estilo saiu também, no domingo, quer dizer, ir no polo agroalhófico no Estado, e ver chegar nas chuvas. E eu quero pedir aqui, seu presidente, que essa casa faça um encaminho, um ofício para a Secretaria de Agricultura, que faça um paliativo, naqueles ramais ali do polo. As primeiras chuvas aí, tem gente que vem para a feira, o caminho da Secretaria chega muito cedo, vem do seu próprio carro, e é aquela ladeira ali do ramal da amizade, e às vezes quando chove, não sobe. Então, quero fazer essa tema aqui, que a Secretaria de Agricultura faça uma variativa ali naqueles que são a mais do polo agroflorestal, estive lá essa semana, no domingo. Também, Secretaria de Agricultura, hoje quando eu vejo, o jornal de jornal foi muito claro aqui, a mídia. A mídia hoje está toda amarrada, não tem vergonha, nem medo de falar isso aqui de braço breve. Quando se falava dos 95% que a prefeita tinha de aprovação, não nega se tem ou se não tem, eu acho que os outros 5%, mesmo o IBGE falando que tem mais de 20% que moram na zona rural, eu acredito que não tem chão bem assim, precisou de 5% e, reaviso, sou um vereador que ando muito em zona rural e quero fazer mais um pedido até a Secretaria de Agricultura. Já que não pode resolver todos os problemas, como disse o vereador Edu aqui, concordo também. Estive na gestão passada, não levo. Resolveu tudo? Não. Essa gestão vai resolver, também não vai resolver todos os problemas, mas vamos dar pelo menos o melhor para os produtores rurais. Fazer mesmo o pissarramento. Não nega, os produtores não negam as pissarras para os ramais. E vou pedir aqui que a Secretaria faça mesmo esse pissarramento onde tem a rota escolar. Mais uma vez quero fazer esse pedido. Já que já vi esse pedido para pontes, onde tem rota escolar, lá no pé do ramal do Pega Fogo, até hoje não foi feita essa ponte lá. Pissarramento do ramal do 19, não sei porquê, qual foi o motivo, seu João, você conhece ali as máquinas que estavam no 19, fez a coisa mais linda ali na entrada, só chegou até a ERE. São 8 quilômetros. Por que não fizeram o resto do ramal? Cadê o planejamento da Secretaria de Agricultura que o senhor tanto cobra, Chão? O recadastramento que o vereador Joelson tanto cobra dos servidores? Se não tivesse esse recadastramento na mão, isso não teria acontecido, não estava acontecendo agora, nessa situação que nós vimos agora com vereadores aqui, com discursos calorosos. O que está estampado lá em 24 horas não é coisa demais, não. O que está, no meu ponto de vista, até humilde que sou, o que está estampado em uma cena de 24 horas, o Tribunal de Contas, que tem que resolver. E nem o momento, quem leu, que o de frente com a notícia também publicou, deu publicidade, quem não entende que não vai prejudicar os servidores do quadro, atragivo, doutor James, não vai prejudicar em momento nenhum, como foi dito aqui, os servidores do quadro. O que tem que fazer, tem que ter gestão, planejamento, é gastos pessoais, tem que cortar alguns, algumas portariam ali porque ajudaram na política. Esses eram os gastos que o Tribunal de Contas está vendo. Não é um servidor do quadro, não. Acredito que quem interpretou dessa forma está errado, porque aqui não tem nenhum leigo. Todos têm conhecimento, está aqui o doutor Diego, doutor Varagás, tive ontem mesmo com ele essa situação. Em nenhum momento vai ser prejudicado o pessoal do quadro. Agora o que tem que ser cortado, é gasto com o pessoal. Agora eu digo, quero deixar bem claro que isso, senhor presidente, que fique registrado também. Quando começar a demissão desse pessoal, vereador Joelson, não vai botar a culpa de vereador fulano, ciclano, ou vereador de oposição. Quando começar a demissão desse pessoal. Porque a mesma caneta que nomeou, vai ser a mesma caneta que vai demitir, vai exonerar o pessoal. Agora eu faço igual ao vereador Zé Gabriela, não é eu que estou dizendo. O tribunal de conta que publicou. Aí, o jornais publicaram. Não é o vereador Reinaldo que vai exonerar ninguém. É a mesma caneta que nomeou, vai exonerar. Obrigado, senhor presidente.